Canal Descoberta Ovo, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta Ovo está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado! Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor, manda para o e-mail descobertaouvo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do habitamento do OVNIs, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Pensei que fosse um cometa cruzando o céu, até que de repente um portal se abriu, quebrando o atrito do céu com o ar. Dois feixes, verde e vermelho, cortaram o céu, enquanto ele fez curvas acentuadas antes de se transformar nessa bola de luz. Muito rápido para ser um drone. Foi quando peguei o telefone e gravei, quando ele se manifestou em uma bola de luz. Infelizmente, foi filmado até na bola de luz, passando pelo céu. Ninguém mais estava prestando atenção. Tchau. 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 O que quer que tenhamos visto, grandes aviões voaram abaixo dele. Eu até tenho um vídeo onde ele desaparece por um segundo, reaparece e passa. Não havia som nenhum, mas nós os vimos e alguns dos meus vizinhos também viram. Temos uma explicação. Essa coisa poderia ter sido diferente de um homem. Tchau. Tchau. Estava brincando com o meu telefone com acessórios de telefone. Tirando fotos da lua, tirando fotos da lua. Entre as fotos, vi algo cruzar a lua. Resolvi então fazer um vídeo para ver se voltaria a acontecer. Isso é o que eu peguei um pouco em seis minutos. Eu cortei o vídeo. Vem em cerca de 40 segundos. Tchau. 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 Estava observando o thunderstorm com a minha câmera do céu. E uma luz apareceu movendo-se lentamente sobre a tempestade. A luz não piscou, pulsou, nem qualquer cor foi observada. De repente, duas luzes brilhantes entraram na nuvem. A pequena luz foi para a nuvem e reapareceu. O clipe aqui é mais curto que o original, mas contém algumas luzes menores. Mas não consegui enviar por e-mail, devido aos limites de tamanho. Eu observo o céu sempre que posso. Vim fechar as cortinas do meu quarto no segundo andar. Eu vi duas luzes vermelhas no céu. Pensei que fosse um avião, mas elas não se moveram. Outro minuto se passa e elas se movem apenas um pouco. E depois para novamente. Alguns minutos depois, começou a se mover muito lentamente pela casa. As luzes mudaram para uma cor laranja-vermelha. A forma era um triângulo, um zumbido. Estou assustado. Eu nunca vi um OVNI antes. Nós estávamos lá fora, com o telescópio, mais cedo também. Há dois meses estou totalmente consumido pelo contorno do céu. Estas esferas, semelhantes a bolas brilhantes, que ultimamente têm sido vermelhas ou brancas, têm o que aparece em átomos, fazendo padrões malucos por dentro. Quatro noites atrás, eu consegui tirar uma foto de uma nova espacial de verdade. Não das luzes brilhantes que normalmente vejo. Também ontem à noite, estava olhando para o céu através do índice para vermelho. E o que eu vi, eu simplesmente não consigo nem começar a tentar colocar em palavras. No começo, eu estava pirando de medo de pensar. Estou perdendo a cabeça. Não pode ser. Não queria aceitar nem compreender. Recentemente, eu os indiquei a alguns amigos que tentariam desmentir meus avistamentos. Mas, na verdade, estamos surpresos com o que eles viram. Tudo isso no meu pátio. Acredite ou não, todas as noites eles ficam lá e me seguem às vezes. Estou perdendo a cabeça. Estou perdendo a cabeça. E aí 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 E aí